Osso, eu apresentei um vídeo onde eu falava sobre a ansiedade, sobre como a gente pode utilizar o Katara para combater a ansiedade. O Karatedô é uma ferramenta, uma preciosidade que nós temos, que pode atingir vários níveis de desenvolvimento, que não seja só técnico, ou só físico. Então, eu penso que é importante nós explorarmos muito dessas possibilidades de uso do Karatê, para que realmente a gente tenha um bem-estar duradouro, não um bem-estar passageiro desses que a gente vem, treina aqui no Dojo, você coloca para fora, tem o estresse, uma ansiedade, aí vai para casa, mas aí qualquer probleminha, pronto, todo aquele bem-estar físico vai para o espaço. Então, eu digo que o caminho para o bem-estar e plenitude é a consciência que nos leva ao autoconhecimento. E um dos caminhos para a consciência é usar o Karatê, você praticar o Karatê tendo consciência do movimento, fazendo a respiração adequada com o movimento, trabalhando essa consciência da observação do corpo, no momento de tensão, de expansão, enfim, tudo isso que a gente trabalha no Karatê, quando ela é praticada de uma forma correta e com profundidade. Então, não uma prática que se restringe apenas na fichada do soco, botar pé, movimentando para lá e para cá. Tá? Então, voltando ao tema da ansiedade, né? A melhor maneira de você combater a ansiedade é através da consciência, né? Ou seja, de você estar atento, de você prestar atenção no que acontece no aqui e agora. A ansiedade, geralmente, ela é gerada pela preocupação, né? Ou seja, você preocupa a tua mente com fatos que não tem nada a ver com a realidade do agora, né? Você está mais preocupado com uma possível realidade do futuro, ok? Então, a melhor maneira de você buscar esse foco, essa consciência do aqui e agora, é botar toda a tua atenção para o teu corpo. Para o teu corpo, para a tua respiração, para o teu movimento, tá? E, como no Tai Chi Chuan, né? Os movimentos lentos, né? Eles levam você a esse estado profundo, né? De atenção no aqui e agora, né? Você está atento, né? A cada movimento, você está atento na tua visão, né? O teu corpo, ele se movimenta e o teu olhar acompanha o entorno, né? E, dentro desse movimento, você está profundamente conectado com as sensações do teu corpo e a tua respiração, tá? Então, eu vou passar agora uma série de práticas, né? Usando os primeiros movimentos, os primeiros que eu dou de cada catá. Tá? É simples. É você fazer um movimento lento e respirando, né? Colocando toda a tua atenção no momento do agora, tá? Eu vou mostrar para vocês então. Eu recomendo, se você tiver no estado de ansiedade, a repetir, a repetir o movimento. Cada que eu dou de cada catá, no mínimo, umas dez vezes, quinze vezes, tá? Se você repetir todos os cinco que eu dou dos riãs, o primeiro que eu dou dos cinco riãs, vai dar aí em torno de setenta e cinco movimentos. Eu acredito que vai ser o suficiente para você ficar em um estado de caldo. Primeiro movimento que eu acho adaptado. Eu quero que você se atente bastante ao meu movimento do quadril, ok? Um movimento do quadril, né? Um, 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 uma movimentação, um, 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 um. Então, quando o movimento deve abrir, ó, um, desculpa, tá? Um desculpa, solta o quarto e vai. Um desculpa, solta o quarto e vai. Agora vamos para o rei Anil. Inspira, continua o movimento, agora segurando o ar e agora solta, pendura do litoral, inspira, retenha o ar, solta, pendura do litoral, inspira, abre, segura o ar e solta. Agora vamos para o rei Anil. Inspira, abre, segura o ar e solta. 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 Vamos olhar. Você está criando todos os sentidos. Olhando. Criando. Inspirando. Olha o meu prazer. Solta. 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 Então, esse é o vídeo que eu deixo para vocês, ok? Solta. 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 Solta.